Olá gurizada, eu vou iniciar o vídeo de hoje com essa isquinha, uma isquinha da Carol com RP pra adquirir tá na descrição, Lake Hunter. Esses dias eu usei uma, vocês viram, tava nessa mesma barragem e o vídeo foi gravado no dia anterior, tá? Cara, simplesmente com a chuvarada que deu, tapou os matos, tapou tudo, não tem muita estrutura pra se usar. Mas vocês vão ver aí que a isca que bate, pelo menos garante um peixinho aí na arinha. Acompanha o vídeo aí, não deixe de deixar o like, quem não for inscrito se inscreve no canal se gostar do bom material e bora pescar. Aí gurizada, Lake Hunter preta. Olha aí, ó. É, com vento, pisgadinha certeira. Olha aí, ó. Show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Não tem fisgada ruim, meu Deus do céu. Eita, lasqueira. Fazia tempo que ela tava me tenteando. Até eu achei que era palometra. A bora tá estoura. Aí, co. Tô, tá louco, né? Ela tava brava. É, ela tava nervosa. Tô de bola, ela tava naquele matinho ali, ela deu umas duas, três aparecidas e depois sumiu. Tava pra desistir, estourou. Aí! Boa, hein? Olha aí, ó. Pra ir aqui, passa dos seus 40 se tivesse o rapo inteiro. Olha aí Grisala Lake Hunter, risquinha que faltava aí na tua caixa. Tive que pedir uma ajuda pra Carol porque eu tô sem alicata, ela perdeu o dela. Ah tá. E já eu não consigo tirar a isca dela. Eita, fofana. No dia de hoje eu tô pescando com a pretinha. Obrigado. Vou soltar ela bem aqui no rasinho. Vai dar uma saída bonita. Ó Grisala, se eu tá aqui no rasinho, vamos ver o tendel que ela vai fazer. Já foi na isca, tu viu? Já foi direto na isca. Agora ela pega o fundo e... Show de bola. Tô lá, tô na fora d'água. Ai! Que doideira. Olha aí, ó. Mais uma pequenininha, né? Lake Hunter. Obrigado. 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 Ai, vai, vai. Que beleza. Ai, tu não resistiu na segunda, né? Que traíra mais gorda, gente. Olha Bem maior que a outra Linda, traíra Mais uma bela Traíra no Lake Hunter A esquinha que estava faltando A caixa Caçadora Você não tem Traíra bate e fica Calma Calma que tu vai pra água Até uso livre Virou e deu um embalo E você foi os lambarizão Estão ali Deixa eu falar com os inscritos Olha aí Que isquinha Que está de fundamento Que é um tiro né Tudo está louco Mas vou ter que ir lá na Carol De novo Ah é velho Vou jogar gente Se quebrar Já está quebrado Daqui a pouco é na água É com essa boca É com essa boca Que é a isquinha Que ficou de fundamento Você até que se limitar Vou botar uma também Vai botar uma Está muito boa Devagar Devagar nada Aí 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 Boa 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 Doida Ó Eu não digo pra vocês Que bate e fica Olha aí Olha o tamanho Da encrenca Não tem nem Tamanho ainda Vai crescer Vai crescer Eita 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 Mas tu tá louco Mas tu tá louco Mas gatinha certeira Vai recorrer o alicate da Carol de novo Aí gurizada Tá solto Que bichinha nervosa Tô largando aqui pra Carol pegar Tô largando aqui pra Carol pegar É bater e ficar Vai ter e ficar Saiu Saiu E já se saltou Vem cá Vem cá Vem cá Encaixe Pode botar num lugar melhor ainda Vai 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 embora Que skin Tu tá louco Boa 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 Escapou Quase peguei Tira pra mim que eu sou canhoto Olha aí gurizada Na hora de ir embora E vou precisar do alicate da Carol Tá Olha os lugarzinhos que elas estão batendo Que troço bacana É bater e a caixa Não tem Não tem Caçadora Caçadora Eita lasqueira Não é É a prima É a prima dela É a Florinda Eita mijando Não era não Lake Hunter tocando terror Estamos voltando embora Você já viu Já terminei o vídeo Mas Como sempre tem o último arremesso A gente vai dando vários últimos A gente vai dando vários últimos Resta E aí